Tudo que se passa Estrada, vaga Paisagem que acalma a vela Mas a mente não para Ah, distraído o tempo Na árvore parada Carta em movimento Posto na janela Som do contravento O vento, o menino Pulindo com a gente Corre pela saia Em cima do assento A poeira sobe O zóio ela fere A boca ela seca A pêna ela rasga O vento, o menino Pulindo com a gente Corre pela saia Bem contra a parede Contra a parede Contra a parede Tudo que se passa Dentro da cabeça Ah, olho na estrada Vaga Paisagem que acalma a vela A mente não para Ah, distraído o tempo Paisagem que acalma a vela Paisagem que acalma a vela Som do contravento O vento, o menino Pulindo com a gente Corre pela saia Em cima do contravento Em cima do assento A poeira sobe O zóio ela fere A boca ela seca A pêna ela rasga O vento, o menino Pulindo com a gente Corre pela saia Bem contra a parede Contra a parede Contra a parede Tudo que se passa Dentro da cabeça Ah, olho na estrada Vaga Paisagem que acalma a vela A mente não para Ah, distraído o tempo Arrura e parada Carro em movimento Posto na janela Soando contra o vento O vento, o menino Pulindo com a gente Corre pela saia Em cima do assento A poeira sobe O zóio ela fere A boca ela seca A pêna ela rasga O vento, o menino O vento, o menino Pulindo com a gente Corre pela saia E contra a parede Contra a parede Contra a parede Contra a parede Corre pela saia E contra a parede Contra a parede Contra a parede Contra a parede